A CIDADE NO BRASIL Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai entender Eu posso estar sozinha Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? nos perderemos entre mãos duras Da nossa própria criação Serão noite inteirante Talvez por medo da solidão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Briga Pra quê? Se é sem, sem querer Quem é que vai Nos socorrer Será Que vamos ter Que responder Temos erros a mais Eu e você Será Será só imaginação? Não. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Não. Será que vamos conseguir vencer? Vamos brigar pra quem? Se é sem, sem querer. Quem é que vai nos socorrer? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais que eu e você? Amém. 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 Amém.